Olha aqui, os bastidores, make-off, casa desafia, já já vamos entrar aqui e bater esse papo. Oba, vai começar daqui a pouco, hein? Já já, aguarde. Tá pronto? Quase. Sabe aquelas perguntas que você pediu pra não fazer? Sei. Então, eu não vou fazer. Aquelas capciosas, você é um cara legal, obrigado.